Minha gente, eu esqueci de fazer a introdução do vídeo aqui pra vocês, né? Mas como já vou postar, acho que eu perdi o vídeo Mas vou mostrar pra vocês as novidades que chegaram pra loja E, minha gente, sério, cada vestido mais lindo Lembrando que são fornecedores da minha lista, viu? Então bora lá pro vídeo Gente, olha só Já vou mostrar pra vocês as novidades que chegaram Lembrando, são pedidos só de vestido Chegou de Henrique também que eu vou gravar pra vocês um vídeo pra mostrar a coleção Mas eu pedi desse também Lembra que eu falei pra vocês que era um fornecedor novo Que é super mais em conta, né? Ele é muito barato, gente Não perca o vídeo que eu vou mostrar pra vocês os dois, tá? A coleção nova e vou falar os preços dos vestidos pra vocês verem Um preço sério inacreditável Vou abrir junto com vocês, claro, né? Pra ver se a gente vai gostar E aí sim, vou colocar na minha lista de fornecedores Quem tiver já pode pedir E quem não tiver já pode me chamar no WhatsApp Pra tá adquirindo a lista Olha só a quantidade que eu pedi É enorme esse pacote, ó Eu nem sei quantos tem Foi mais de mil reais, mil e tanto Só desse fornecedor aqui de vestido que eu amo E vende muito É a marca que eu mais tô vendendo agora Que é a de Henrique e esse, ó Vende muito, muito, gente Também veio a coleção que vocês não tem noção Tá incrível Então aí vou abrir aqui junto com vocês Música 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 Minha gente, agora sim vamos lá Mostrar todas as novidades em vestidos Que chegou aqui pra loja Lembrando que todos os fabricantes Vão estar disponíveis na minha Na minha lista de fornecedores, tá Não é fornecedor aberto Não sou eu que vendo eles no atacado Então eu vou deixar passando aí Que eu já devo ter deixado O meu contato pra quem quiser Adquirir a lista e tá comprando Direto com o fabricante Gente, eu fico besta Como que são lindos E como que veste bem esses vestidos Olha só Ele é bem rodado Aqui na parte de baixo Vem com a faixinha Olha isso aqui, gente Ele é perfeito Esse daqui Eu faço pedido Quase toda semana E vende Tudo Porque são Lindos Demais Essa semana eu pedi Bastante Bastante mesmo Pra garantir aqui Porque, gente Olha como eles são Lindos Demais Demais mesmo É perfeito Incrivelmente lindo Esse aqui Esse modelo já é Acho que a terceira vez Acho que toda vez que eu peço Eu peço dele e vende todos Aí essa vez veio verde Vou mostrar outras opções Pra vocês Lembrando que também Vai estar o meu contato Na descrição E aí vocês podem Estar entrando em contato Comigo direto Pelo WhatsApp Pra estar adquirindo a lista A lista são 170 fornecedores confiáveis Vocês têm acesso A todos os fornecedores Que eu sempre tô mostrando aqui Lá no Instagram Da minha loja Então vocês têm acesso A todos Comprando essa lista Que é uma lista Única 130 reais Tá certo? Mais um modelinho Gente, olha esse Que lindo Vocês não tem noção Lembrando Eles são tudo forrado O acabamento É perfeito Olha aqui Olha aqui Peça moda boutique Mesmo O acabamento perfeito Bem forradinho Bem soltinho Olha isso É muito charmoso Gente Esse aqui Eu amo essa marca Depois que eu descobri Eu não parei mais De pedir com eles Olha só que lindo É muito lindo Muito lindo Dá pra ver que ele é forrado Tá vendo? Lindo, lindo, lindo A coisa mais linda Vou mostrar o tipo A Agora pra vocês Olha o azul em Poá Sério Apaixonada estou Nesses vestidos É lindo Perfeito Olha só a manguinha deles Eu acho linda, linda, linda Muito perfeito Gente, eu pedi muita cor em Poá Ó, pedi esse mostarda Pedi o rosê Que tá a coisa mais linda E pedi o pink Deixa eu ver se consigo Espera aí Não tá lendo, caiu Ó E o pink Olha que lindo, gente Não tá linda É perfeito as cores Toda semana tem modelos novos Minha gente É impressionante esse fornecedor É incrivelmente Olha isso Muito perfeito Por isso que agora, né Tô ganhando muito bem com ele Graças a Deus Vendendo bastante as peças E fazendo pedido quase toda semana Muito pedido Porque sai bastante deles também Porque, olha isso É lindo demais Vale muito a pena, gente É 130 reais Que vocês vão estar Investindo Vejam como um investimento Tá Porque, olha É muito difícil vocês acharem Fornecedores confiáveis Bons mesmo De verdade Entendeu Então vocês já vão pegar isso aí Prontinho Não vão ter medo De não receber mercadoria Então vale super a pena Não se apeguem a valores Vejam que é um investimento Então vão por essa parte Abram a mente de vocês Pra que vocês possam estar Empreendendo Sendo donas de loja, né E tá crescendo aí Como eu estou Minha gente encantada Estou com esse modelo Olha que lindo Esse é Eu não sei se o nome é Viscolin É aquele tecido mais grosso, ó Gente, um elástico ótimo Não fica Ó, você movimenta Ele volta pro lugar, ó Tá vendo? Ele sai, mas sai bem pouco Não é como os outros Olha que lindo Demais, gente Perfeito Amei esse Amei, amei, amei Tá um vestido muito arrumado Pra um casamento Uma coisa assim Olha só Muito lindo Vou mostrar as cores Que veio dele, ó Pra vocês Que tá lindo Perfeito Esse aqui eu pedi Nessas três cores O pink Pedi o amarelo, ó O amarelo, o pink E o verde, ó Desse mesmo modelo Meninas Olha só esse modelo Que lindo Eu acho muito lindo Esse é mais longo Ele vem forrado também Olha os detalhes Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha o tecido Dá pra vocês ver o tecido É perfeito, gente Ó O acabamento é perfeito Tá vendo? Acabamento Perfeito Olha isso Tecido Maravilhoso Olha o detalhe Gente Lindo Lindo É ele Eu peguei ele na cor branca Ó, bem rodado Tem muito tecido na parte de baixo Peguei no branco, né Que já tá chegando no final do ano Vou mostrar outra cor E meninas Olha a cor que eu peguei também Eu peguei nesse lilás Olha que coisa mais linda Perfeito 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 Esse, ó Peguei essas duas cores No branco e no lilás Gente, tô apaixonada nesse modelinho mais curto Olha que lindo Ai, esse ventilador Mas olha só que meigo Ele é forrado, tá? Tem um elásticozinho aqui na cintura Olha a manguinha O acabamento aqui pra vocês verem Ó, o botãozinho tudo encapado Sabe? Lindo, lindo, lindo Perfeito Esse aqui ficou só esse Vendeu todos já Só que ficou essa cor azul Mas também, ó Que coisa mais linda Até eu gostei Amei, amei Olha só que lindinho Minha gente Eu ia fazer os dois fornecedores nesse vídeo Mas não vai dar tempo Então eu vou fazer o outro fornecedor Que é aquele fornecedor de vestidos bem baratinho Que também é da minha lista Então eu vou fazer em um outro vídeo Aí esse vai ficar só pra mostrar a vocês aqui, tá? Que é um fornecedor só Aí, ó Pra finalizar Olha que lindo esse É aquele modelinho Eu vendi todos Só ficou um Daqueles outros que eu trouxe Eu trouxe bastante Só mudou o modelo O tecido é o mesmo Esse tecido é mais encorpado, ó Tecido mais grosso Tipo daquelas camisas, assim Que é aquele tecido mais grossinho Social Olha que lindo Aí ele eu trouxe essas outras cores Que eu vou mostrar pra vocês Olha só Veio ele no azul também E veio na cor amarela E rosa parece Se não me engano Aí agora Olha que lindo Amei Amei, amei Bem lindinho Gente, eu tô aqui Suada que só ela Já é oito horas da noite E eu aqui fazendo esses vídeos Pra garantir, né? Então É isso Espero que vocês tenham gostado Gente Os vestidos são lindos O fabricante é ótimo Tem muita confiança Entrega tudo certinho Tá bom? Então é isso Beijo e até o próximo vídeo Lembrando que quem quer adquirir a lista Tá na descrição O meu contato Tchau Tchau Tchau